Irmão, solta ela. Chama a polícia! TF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Quadra 107 de Águas Claras. Uma senhora saiu para passear com o seu pet, com o seu cachorrinho. Estava caminhando nessas áreas aqui, que são áreas comunitárias, quando, de repente, um elemento, ela visualizou um elemento que estava circulando os veículos. O cara estava circulando os veículos de um lado para o outro. Ela ficou olhando e continuou a sua caminhada. Em determinado momento, esse cara partiu para cima dessa senhora. Irmão, solta ela. A galera perdeu. Chama a polícia! Perdeu! Falando frases desconexas, eles querem me pegar, eles vão me matar, não deixem eles me pegarem, mandem eles sumirem. Esse elemento agarrou essa senhora. E aí, as pessoas que passavam, neste momento, inclusive passava uma familiar de um policial militar, ela fez contato com o 90, fez contato com os policiais do 17º Batalhão, que é o Batalhão aqui de Águas Claras. E, ao mesmo tempo, os populares já foram para cima do cara. Inicialmente, achando que se tratava de um roubo. Depois, eles achavam que poderia ser um estupro, uma tentativa de estupro. E aí, partiram para cima desse cidadão, fizeram o certo, dominaram o cidadão, não o agrediram, seguraram ele até a chegada da polícia militar. A galera perdeu! Chama a polícia! Perdeu! Situação controlada. Os policiais militares conseguiram dominar a situação, colocaram o elemento dentro da viatura, e informaram a senhora que toda a situação, todo o caso seria levado ao conhecimento da autoridade policial na 21ª delegacia, que é a circunscricional, que atende essa área aqui de Águas Claras. Os policiais, então, pegaram o elemento, né? E ele ainda meio fora de si, falando sem falar coisa com coisa, ele foi colocado na viatura e encaminhado à delegacia. Esse indivíduo não possui ficha criminal, ele estava em estado completo de embriaguez, e se trata ali de um morador, de um trabalhador na área de obras daquela região. Então, esse indivíduo foi conduzido à delegacia, o fato foi registrado, e ficou em apuração na 21ª delegacia de polícia, onde esse indivíduo, logo após, foi liberado. A delegacia vai investigar se houve uma tentativa de estupro, se houve uma tentativa de roubo, ou se o elemento apenas estava fora de si e tentou aí abordar essa senhora. Def alerta! Se o bagulho é louco, sempre vem o troco. Solta ela, senhora. Não, solta ela. Ai! Ai! É uma polícia!